Nas próximas semanas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deverá julgar um habeas corpus que pede a suspeição de Sérgio Moro. A defesa de Lula alega que Moro atuou sem imparcialidade nos processos envolvendo o ex-presidente. Para juristas e advogados, a parcialidade de Moro ficou clara muito antes dos diálogos revelados pelo site The Intercept Brasil sobre a operação Lava Jato. A reportagem é de André de Anocar. Especialistas são enfáticos. As condenações do ex-presidente Lula nos casos do Tríplex, no Guarujá, e do sítio em Atibaia devem ser anuladas. O motivo? A parcialidade de Sérgio Moro. O juiz deve olhar os argumentos da acusação, deve olhar os argumentos da defesa e deve analisar objetivamente qual o direito a ser aplicado. Ficou claro que no processo do Lula não houve isso. Não houve juiz imparcial, não houve verdadeiro direito de defesa, houve uma verdadeira fraude. O processo como um todo deve ser anulado. Ele foi julgado por um juiz parcial, por procuradores parciais, que também tem que ter uma certa dose de, vamos dizer, de impessoalidade na sua conduta, se indetermina o artigo 37 da Constituição. O que já tem aí posto é o suficiente para anular os casos em que Lula tenha sido réu, em que Moro tenha participado ou do julgamento ou da produção de provas, da chamada instrução. Então são ao menos dois casos aí, o do Tríplex e o do sítio. Eles devem ser anulados. O ex-juiz comandava a Operação Lava Jato quando foi convidado para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Para o jurista Pedro Serrano, o cargo foi uma recompensa pela condenação de Lula. Moro ainda recebeu o que, aparentemente, em tese, parece ser uma paga por esse tipo de ação. O presidente da República deu recentemente declaração dizendo que não seria eleito se Moro não tivesse cumprido sua missão. Missão é uma expressão típica do ambiente político, ou seja, uma missão política que Moro tinha, condenar Lula e retirar-o da eleição. Os indícios da parcialidade de Moro ganharam ainda mais força depois que o site The Intercept Brasil revelou diálogos comprometedores entre o então juiz e procuradores da Força-Tarefa Lava Jato. Diálogos revelaram que Moro chegou a indicar uma testemunha contra Lula e que autorizou escutas ilegais no escritório de advocacia responsável pela defesa do ex-presidente. Medidas que são ilegais, afirma Serrano. Como demonstrar as gravações, essa escuta, essa audição ilegal dos telefonemas dos advogados levaram à produção da estratégia da acusação, ou seja, aquele conteúdo foi utilizado no processo. A lei de vulnerar frontalmente a Declaração de Direitos Universais do Direito do Homem, vulnera a nossa condição, vulnera as normas mínimas de processo penal. Tramita no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus feito pela defesa de Lula, pedindo a suspeição de Moro por todas essas irregularidades. Agora fica claro que é preciso que o Lula tenha um julgamento. Até agora Lula não teve um processo contra ele, ele teve uma perseguição política e ideológica. O fato dele querer se colocar como antagonista do presidente Lula, mesmo agora após a decisão do STF da presunção de inocência, revela que desde o início ele estava direcionado a condenar o presidente Lula. Então Lula não teve um processo, Lula foi submetido a um processo penal de exceção, a uma verdadeira perseguição camuflada de processo penal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.